Fala pessoal quem fala aqui é Prozinha FF, estou trazendo mais um tutorial, meu primeiro tutorial aqui no canal É, trazendo tutorial como você gravar a tela do LG com 8 plus Quando você vai jogar Free Fire, beleza pessoal? Então, deixe 100 likes, beleza? Pode deixar 90 likes, 200 likes, não pessoal, deixe 200 likes No próximo vídeo eu vou fazer outro tutorial Então se inscrevam no canal, deixe o like e bora pro vídeo Primeiro pessoal, nós temos que entrar aqui na PreStory Estou gravando com ele aqui Aí vocês tem que digitar Screen Screen pessoal, faz do jeito que eu estou fazendo aqui Recorder Screen Recorder Aí vai aparecer aqui, de cara Se inscreva o nome, Screen Recorder É esse aplicativo aqui pessoal Esse aplicativo, eu já tenho instalado Mas vocês estão, eu tenho que instalar Beleza? O meu está instalado aqui, eu não vou instalar de novo Senão vai atrapalhar a gravação Porque eu estou gravando com ele aqui Aí eu apago o vídeo Então pessoal, você sai dele Você sai da PreStory Entra nele Vocês veem aqui Configurações Tá vendo? Peraí pessoal, eu volto aqui Aqui Tá aqui a tela normal Aí vocês veem aqui Tem esse bichinho aqui Captura de tela E tem o terceiro O terceiro você vê E aqui As configurações Eu vou ensinar vocês agora Tempo de atraso Antes da gravação Você deixa aqui Em zero Por que deixa em zero? Porque esse aqui Antes você vai reiniciar sua gravação Para gravar o FIFA Esse aqui dá uma contagem agressiva Igual um, dois, três N3 Como aqui ó Um, dois, três Um, três Ele vai gravar Depois de três Entendeu? Aí vocês deixam de ver Já grava direto Beleza? Quando vocês clicar Grava Apertar Apertar um gravado Apertando em zero Já grava direto Aqui motor de gravação Você coloca o motor de gravação Aqui no meio Motor avançado Suporta pausa Não coloca de cima Ou de baixo não Aqui você colocar o de cima Vai ficar ruim demais E se você colocar o último Vai ficar muito Vai ficar bom Só que seu celular Não vai se suportar E o gravador vai parar No meio da partida Beleza? Lembrando pessoal Que esse gravador aqui É Para ele chegar com 8 plus Mas para outro celular Também Mas Principalmente ele chegar com 8 plus Que é um celular fraco Beleza? Vocês viram aqui Botão mágica Você está Onde você está aqui Eu vou instalar o gravador agora Você está aqui Botão mágica Você deixa desativado aqui A opacidade A opacidade do botão Você deixa aqui Beleza? Deixa em 0 Tudo aqui Tudo aqui em 0 Beleza? É Aqui pessoal Formado de nome Vocês não mexem Salvar reflexo do arquivo Vocês não mexem Resolução pessoal Você deixa aqui Resolução da tela Beleza? Deixa a resolução da tela Orientação Você deixa automática Do jeito que está Aqui taxa de bits Você coloca 2 bits Beleza? Porque O celular Vai suportar Se você colocar Indizir 40 bits Por exemplo MPS MPS Aí o celular trava No meio da partida Aí Vai parar de gravar Beleza? Taxa de quadros Você coloca aqui 24 FPS Beleza? Aqui Codificador de bits Não mexe Você deixa aqui Normal Vai vir Normal Você coloca aqui H 264 Você deixa quieto aqui É que Gravar som do ambiente Aqui Você quer gravar o som do jogo Ou não Beleza? Você quer gravar o som do jogo Você ativa Se você não quiser Não ativa Deixa Desligado Não vou Desativar aqui Porque vai parar A minha voz Aqui na gravação Beleza? Aí vocês veem aqui Qualidade do som Vocês colocam Deixa aqui Ou 64 Ou 128 Do jeito que eu estou aqui Beleza? Não coloca aqui embaixo Não Taxa de mostrar de som Vocês deixam aqui No último Um segundo aqui embaixo É 4 4 1 0 0 0 H Z Beleza? É o canal de som Vocês deixam Mono Microfone Me coloca Mic Beleza? Modificação de áudio Você coloca AAC Que já está aqui E Esse aqui De ciência Que mostra Tox no mesh Criador automático Um novo arquivo Vocês estão vendo O mesh Que seleciona Uma pasta Aqui Se você tiver Uma Carta de memória Vocês coloquem Armazenamento No cartão SD Se você tiver Se não tiver Cartão No memória Vocês coloquem Armazenamento Interno Beleza? Aí Tem que Barra de notificação Para as coisas Ficar do gravador Na barra de notificação Se desativa Se desativa Que isso não pesa Beleza? Aqui Marca d'água Se desativa A capacidade De marca d'água Desativa Esse aqui Deixe tudo de zero Beleza? Então vai ficar Marca d'água No seu vídeo Mas eu venho aqui Texto Se isso aqui É para colocar um texto No seu vídeo Beleza? Aqui Câmeras Esse aqui É para gravar seu rosto Formato de qualidade A qualidade Você bota 90 Ou 95 Ou 100 De qualidade De seu vídeo Beleza? Um desses três Aqui 90 95 E 100 Se não bota É PNG Ou A W E B E P Porque A qualidade Do vídeo Vai ficar ruim Beleza? Mas eu venho aqui Notificação escura Fica a notificação Mas não mexe aqui Não Que não vai dar nada Beleza? Aqui Defender Ou Defender Modo de Temo Do aplicativo Se escolher Se esquecer Deixar A cara Do jeito Do jeito Do jeito Do jeito Não gosta Assim Escuro Beleza? Aí Aí está O vídeo Pessoal Tutorial Então Se inscreva No canal Deixe o like Beleza? Esse tutorial Aí Quem gostar Deixe o like Se inscreva No canal Quero bater 200 likes 200 inscritos Beleza? Então Falou E tchau 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 Tchau